Olá, muito boa noite pra todo mundo. Quebrando o silêncio pesado do serradão desfrequentado e esquecido, a boiada foi avançando e ganhando o chão do sertão a ser conquistado. E depois de ter vencido no passado esta empreitada pioneira, hoje a comitiva estradeira do Terra Viva de Biona TV tem a glória de poder contar sua história desbravadeira ao povo aqui reunido. E já vai começando esta função com a recitação da nossa prosa abrindeira do dia. Carregando na cacunda as marcas das chicotadas levadas num ano em que cada mês foi uma tunda e no final a briga ainda foi perdida, o companheiro produtor de leite brasileiro está chegando no final deste 2023, que está perto de acabar, cansado de tanto apanhar e querendo enxergar um trieiro por onde correr para sobreviver no 2024 que está para começar. Conforme os dados mais recentes apurados pelo CPEA, que é o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da Exalc de Piracicaba, aqui em São Paulo, na média nacional, o pecuarista recebeu em novembro, pelo produto entregue na usina em outubro, R$ 1,95 por litro. Em termos reais, ou seja, já descontando a inflação oficial, este valor representa um tombo de 24,8% em relação ao período correspondente de 2022. O motivo principal deste despinguelamento, como já é do conhecimento geral, foi o grande aumento acontecido na oferta de matéria-prima para a nossa indústria laticinista, por conta do crescimento da produção local, mas principalmente pela escandalosa alta da importação. Segundo a SESECS, que é a Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia, contando de janeiro a novembro, o Brasil comprou lá fora o equivalente a 1,146 bilhão de litros de leite. Repare agora, amiga fazendeira, que nos mesmos meses de 2023, este volume subiu para 1,964 bilhão de litros, ou nada menos que 71% a mais. Por outro lado, o custo operacional das fazendas leiteiras, calculado pelo CPEA, teve uma alta de 0,6% só no mês passado, né? É verdade e verdadeira, sim, que na conta dos 11 meses já fechados no ano presente, o resultado é uma ligeira redução desse custo. O que poderia ter sido bom, mas não foi, porque a foissada dada pelo mercado no valor do leite ao produtor foi muito maior. Tanto que, nos cálculos dos especialistas do CPEA, a margem do fazendeiro brasileiro teve uma queda brutal de 69% de janeiro para cá. De qualquer maneira, sendo certo que, do jeito que está, não dá para ficar, pelo menos a previsão para o ano novo, que já está apontando ali na curva do estradão, né? É ligeiramente otimista para o lado do pecuarista. Pelo jeito que o vento está batendo no eito, o preço deve parar de cair e começar a reagir. Primeiramente, por causa do esmagrecimento da produção local. E, segundamente, com a redução da importação por conta da alta das cotações no mercado internacional. Pois tomara, né? Mas tomara mesmo, né? Sendo a nossa atividade boiadeira sempre carente de novidade e aberta a novas descobertas, e tendo em vista o tanto de amizade que a gente tem no sertão e na cidade, esta parte da nossa função noticiarista está reservada para a tiração de dúvidas dos amigos e amigas pecuaristas a respeito de como conseguir produzir capim de qualidade na propriedade na apresentação da nossa sessão sobre pastagem, que está na responsabilidade do engenheiro agrônomo Wagner Pires, consultor do portal DBO e nosso colunista aqui no Terra Viva DBO na TV. O assunto escolhido para ser discutido no programa de hoje é o controle da erosão provocada pela chuva. Confira. Olá, amigos! Wagner Pires em De Olho no Campo. Eu continuo aqui na fazenda Igarapé, aqui no Aranhão, e aqui é uma região muito argilosa, do solo muito pesado. Aqui chove demais, tem dia que dá chuva, mais de 100 milímetros. E aí o que acontece? Começa a água, começa a fazer esse buraco aqui, começa a fazer uma erosão. O que provoca a erosão? É a velocidade da água e o volume da água que está correndo. Para evitar a erosão, nós temos que fazer o quê? Cortar a velocidade da água e, é claro, melhorar a infiltração de água dentro do pasto. Mas mesmo com uma boa infiltração, quando começa a chover muito, rapidamente o solo fica saturado. E aqui é uma região que chove quase todos os dias. Então aí já não entra mais, já não infiltra mais água e a água corre. Então eu tenho que quebrar a velocidade da água. Nada melhor para a gente quebrar a velocidade da água do que um obstáculo. Isso aqui que você está vendo, a gente chama isso aqui de paliteiro. Paliteiro, gente, nada mais é do que uma estaca velha que você tem na fazenda. Você junta as estacas e faz uma barreira. Quando a enxurrada da água vier trazendo a terra junto, ela vai encontrar o obstáculo, a água passa e a areia, a terra decanta. E aqui começa a acumular terra, fazer um trabalho inverso. E ela vai juntando. Eu construo um paliteiro aqui, aqui já poderíamos ter outro paliteiro. Aqui embaixo eu já tenho outro paliteiro. Ali na frente e a água vai decantando. Então, gente, esse é um mecanismo, é um modelo muito simples que você pode implementar na fazenda e corrigir esse processo de erosão. Outra coisa que a gente pode fazer aqui é a vegetação. Você jogar a semente de capim, você fazer uma semeadura. Nada melhor aqui para plantar num buraco desse aqui do que ou uma braqueara decúmbens ou uma umidícula. Que ela vai enramando, vai soltando o estolão e vai proteger mais o solo. E você também pode vir aqui com algumas mudas de árvore e plantar a árvore aqui. Aí sim, todo o processo vai ficar cicatrizado e não vai ter mais erosão. A erosão se acaba? Não, ela cicatriza. Mas ela não aumenta e não vai virar futuramente uma vossoroca que a gente encontra muito por aí. Então, ó, está aqui a dica para vocês. Fazer paliteiro dentro da erosão para quebrar a velocidade da água. Tá bom? Eu espero que você tenha gostado e continue nos acompanhando. Grande abraço! Seguindo o caminho que vem margeando o corguinho desde o lajeado e tendo chegado agora no espraiado, a comitiva faz aqui nesta ribeira uma parada ligeira, mas é já que o Terra Viva DBL na TV vai voltar. É só aguardar. Com o calendário vencendo a derradeira semana do ano, o trabalhador brasileiro, que ainda tem na Algebeira algum dinheiro reservado do 13º salário, continua conversando em grande animação com o açougueiro. Mas o dono do frigorífico, que esticou a sua programação até alcançar um bom pedaço de janeiro, não está mais precisando comprar gado terminado. Já o fazendeiro, por seu lado, passou o cadeado na porteira e foi campear à beira de rio para descansar. E juntando tudo, o resultado é que a nossa Praça Boiadeira está outra vez padecendo de febre paradeira. Pois então, tendo perfeita noção de que nem vai dar tempo para mudar nada antes da entrada do ano novo, o caso agora para os amigos e amigas pecuaristas é de esticar a vista lá para frente para assuntar qual é o rumo que será tomado pelo carretão no mercado. E para ajudar a dar atendimento a esta precisão, a gente convidou para a nossa entrevista do dia o zootecnista Felipe Fabri, analista da Scott Consultoria, que, como de costume, vai participar da função falando ao vivo pelo computador, diretamente de Bebedouro, aqui no interior paulista. Boa noite, Felipe. Como sempre, é uma grande satisfação prosear com você aqui no programa. Obrigado pela sua presteza e boa vontade para atender a gente, como sempre, né? E seja muito bem-vindo aqui no nosso arranjamento eletrônico e internético. Boa noite, Sidney. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. É sempre um prazer estar aqui representando a Scott Consultoria para levar a notícia de primeira para o nosso amigo produtor. O prazer é nosso. Ô, Felipe, ainda falta a festância e a cumilança da passagem do ano, né? Mas, pelo que a gente viu aí no Natal e um pouco antes, como é que está sendo o comportamento do consumidor brasileiro nesse final de 2023, hein? Olha, Sidney, o que a gente está assistindo é o comportamento dentro do que o mercado esperava. Pelo menos aqui na Praça Paulista, quando a gente conversa com os agentes de mercado do segmento de carne bovina, eles esperavam a demanda que veio ocorrendo, tá? Com algumas ressalvas, tá? Há aí alguns pontos que os estoques em algumas indústrias estão um pouco acima do que eles esperavam. Enfim, de modo geral, veio uma boa demanda por período. Os estoques, eles ainda estão um pouco elevados, mas é algo natural dentro do ano que a gente teve, pensando na oferta de carne que existiu ao longo desse 2023. Agora, olhando aí para o que aconteceu no Balcão do Açougue, ao longo do ano inteiro, né, Felipe? Qual que é a explicação para o aumento aí que a gente viu no movimento em 2023? É, o primeiro ponto é justamente esse aumento de oferta de carne que houve, tá? O descarte de creme desse ano, ele foi muito forte. Aumenta-se o descarte de matrizes, a produção de carne, ela aumenta. E a exportação, ela teve um ritmo mais compassado frente ao ano passado. Desse modo, sobrou mais carne aqui no nosso mercado. Os preços caíram tanto no atacado de carne com osso como no mercado varejista. É claro que não na mesma intensidade que a queda que ocorreu no preço da roupa e do boi gordo, mas esses preços chegaram ao consumidor. E a gente teve alguns fatores macroeconômicos que acabaram sendo benéficos para o consumo no nosso mercado caseiro. Muito bom. Agora, o maior comprador da carne brasileira, né? É o consumidor brasileiro, né? Que fica aí com 75% da carne bovina produzida aqui no país. Qual vai ser o rumo desse gigantesco mercado no ano que vem, Felipe? Esse é um ponto bem legal da gente tocar, Felipe, porque muito se fala de exportação, mas o pessoal esquece que para fomentar consumo de carne bovina tem que ser mercado interno. A maior parte da nossa produção fica aqui. Para o ano que vem, o que a gente tem? No aspecto oferta de carne, a gente ainda deve ter um ano bem ofertado, não deve ser um ano onde a oferta acesse significativamente frente ao que foi em 2023. E aí a demanda é quem vai ter um peso maior com relação a esse aspecto. E a demanda vem justamente do crescimento da nossa economia. O boletim Focus, medido pelo Banco Central, soltou nessa semana o seu último relatório para 2023. com as expectativas para 2024, aonde ele aponta uma perspectiva de PIB para o próximo ano, crescimento para a temporada de 2024. O PIB em 2023 crescendo mais do que as expectativas iniciais no começo do ano. A taxa Selic, a taxa básica de juros no Brasil, decaindo ao longo de 2024 dos 11,75% que estamos hoje para 9,75%. Tudo isso são fatores positivos, pensando no consumidor brasileiro para a próxima temporada. E a gente teve também essa semana o anúncio, a especulação ainda não está confirmada, mas de que o salário mínimo deva subir 7% para a próxima temporada. Então, seria um crescimento acima da inflação desse ano, com uma inflação para o próximo ano que deve ter um nível mais moderado do que foi em 2023. Então, a gente acredita em um consumo doméstico para 2024, em meio a um cenário de preços das carnes semelhantes ao que assistimos nesse ano, bem favorecido para a próxima temporada. Felipe, o que é que deve acontecer com a oferta de animais para abate agora no começo de 2024? Esse é um ponto que a gente está aqui com uma grande dúvida com relação, porque nós temos dois cenários. Nós tivemos o El Ninho impactando a safra de grãos, mas não foi só a safra de grãos que sentiu os efeitos do El Ninho. Nós também tivemos efeitos com relação ao vigor das pastagens. E isso deve acabar influenciando a oferta de boiadas da safra de capim nesse primeiro semestre, como um todo. Deve retardar um pouco a chegada dessa boiada. Pensando no primeiro semestre como um todo. Mas, num curto prazo, janeiro, fevereiro, a gente tem que levar em conta que há um descarte mais acelerado até meados de março de fêmeas da estação de monta agora desse final de 2023. E com esse vigor das pastagens sendo impactado, o produtor pode, dependendo da necessidade de caixa, não segurar tanto as matrizes porteiras dentro e acabar desovando elas um pouco mais cedo. Então, é um ponto, Sidney, que a gente ainda tem um pouco de incerteza com relação ao como vai ser o comportamento. O que nós esperamos é que essa safra de boiada de capim chegue mais tarde no mercado. Mas, o efeito das fêmeas talvez possa ser um pouco mais precoce do que no ano passado, do que no ano de 2023, no caso. Muito bom. Bom, tinha mais dez perguntas aí que eu tinha feito para passar para você, né, Felipe? Mas você sabe que o nosso tempo é curtinho aqui, então vamos deixar para a semana que vem, né? E você estava me falando que você vai sair de férias, né? Então, deixa para o pessoal responder aí enquanto você estiver aproveitando as suas férias. E eu já aproveito para desejar a você e toda a equipe da Scott um feliz ano novo, né? E uma boa festa de passagem de ano. E a gente está aqui firme nessa parceria no ano que vem. Abraço, Felipe. Obrigado. Um abraço, Sidney. Muito obrigado. E um ótimo ano novo a todos que estamos acompanhando e a toda a equipe que está aí com você hoje. Muito obrigado. Essa caneleira copada lindeira da estrada é a indicação de que a primeira metade da jornada já foi vencida. E antes de dar continuação na Lida Marchadeira, a gente vai atender a manifestação da vontade da boiada e fazer aqui uma parada ligeira. Deixando, então, para a parte derradeira da função, a discussão do noticiário do Boi Gordo, que tem hoje a seguinte manchete chamadeira. Com o ano chegado nos seus dias derradeiros, a nossa Praça Boiadeira já está padecendo de febre paradeira. Mas o consumidor está muito animado aqui no mercado caseiro e principalmente no estrangeiro, com o mês presente sendo já o melhor dezembro da história do setor exportador brasileiro. Nem vai dar tempo de apiar do cavalo, porque este intervalo vai ser ligeiro e é já que a gente vai voltar. Aguarde. Atiçando o jaguané para ele firmar o pé e acompanhar a boiada, a comitiva já vai entrando nesse ponto da estrada no assunto do preço do boi gordo no mercado para saber como é que ele está sendo negociado e os motivos da variação registrada na sua cotação. No terreirão de café da Fazenda da Ramada, a companheirada já está quase terminando o serviço de arrumação para a grande comemoração da virada e na festança vai ter moda caipira, arrasta pé e dança de catira e muita cumilança, que é para o povo poder começar o ano novo com animação e sustância. Pois então, nestas horas de agora e por estes poucos dias faltantes para arrematar de vez o 2023, para a alegria do açougueiro, a previsão é de aumento do movimento e de reaparecimento da freguesia no balcão do seu estabelecimento. Mas reparem a companheira fazendeira que, apesar da demanda ainda crescente, nas principais regiões de comercialização de animais do país, o comprador não está mais tão interessado em negociada de boiada. A explicação é que, como a Alhares já é do conhecimento geral de todo mundo do mercado, o patrão dele, que é o dono do frigorífico, andava ressabiado e desconfiado de que poderia ter de enfrentar uma carestia de mercadoria neste trecho derradeiro do ano. E para ter a garantia do fornecimento, ele já tinha contratado gado suficiente para esticar a sua programação até um pedaço de janeiro. Acontece que, no lado do pecuarista, também não tem mais ninguém interessado em conversaiada de venda de gado. E quem não está alongado no remanso de rio, no fundo do sertão, em retiro de pescaria e descanso, está dentro do avião com a família campeando uma beira de praia em algum canto do mundo, né? Aí, juntando uma coisa com a outra, a nossa Praça Boiadeira está, outra vez, padecendo de febre paradeira e a sonolência que tomou conta do mercado só está sendo quebrada por algum distribuidor descuidado querendo fazer uma compra de urgência por não ter se prevenido com a devida antecedência. Mas, antes de riscar o último dia do calendário e de arrematar esse nosso comentário, a gente ainda vai ter agora a satisfação de anunciar aqui uma notícia verdadeiramente excelente. O caso foi que, até a quarta semana do mês, o volume embarcado daqui para o estrangeiro somou 166.100 toneladas de carne, com a média diária aumentando nada menos que 49,5% em relação ao período correspondente do ano passado. Com isso, faltando ainda quatro dias para pôr na conta, né? Este já é o melhor dezembro da história do setor exportador brasileiro. Pena que a cotação do nosso produto lá fora continue afundando na descida do Estradão, tendo apresentado até agora um despencamento de 8%, fazendo a mesma comparação. No balanço do dia feito pelo pessoal da Scott Consultoria, foram apuradas mudanças nas cotações em quatro das 32 regiões pesquisadas rotineiramente em todo o Brasil. Sendo que, repetindo o que já tinha sido acontecido na terça-feira, na quarta, mais uma vez, a rouba caiu em três destas praças e só em uma ela foi na direção contrária e subiu. Esta alta solitária foi registrada no sul da Bahia, onde a arribada foi geral, com o boi indo para R$ 215,00 e a vaca para R$ 205,00, para pagamento a prazo, mas ainda para descontar a parte do fungural. Já no Espírito Santo, caiu tudo, sendo que o macho foi rebaixado para R$ 210,00 e a fêmea para R$ 200,00 redondos. No Triângulo Mineiro, o facão derrissador de preço acertou só o boi, que foi cortado para R$ 237,00. E neste mesmo tireiro, foi o sudeste da Rondônia, que trabalha agora com o macho a R$ 208,00. Para o povo da cidade, o sertão é só beleza e novidade, mas ninguém presta atenção na dureza da nossa vida. Aqui, a lida começa de madrugada, a gente não tem fogão de botijão, água encanada na torneira, nem luz elétrica e geladeira. Na roça, todo dia, a comida é fria ou esquentada na fogueira. Eu tenho vontade de um dia largar o cabo da enxada e ir embora desse eito, mas na mesma hora meu peito fica apertado porque, apesar da dificuldade, é no chão deste sertão que está plantada a raiz do meu coração. Foi juntando o nosso gosto de fazer poesia e a precisão de pelejar todo dia na preservação da legítima cultura do sertão brasileiro que nasceu a minha série Versinhos de Caipira formada por quatro livros que, somados, tem mais de 800 prosinhas rimadas como estas que a gente recita aqui no fechamento da nossa apresentação. Se o companheiro e a companheira quiserem saber como fazer para comprar um exemplar ou logo a coleção inteira, podem me procurar diretamente no meu telefone particular que é o 1198224-1807. Eu vou repetir. 1198224-1807. Ou mandar um e-mail para sidneymastico arroba uau.com.br ou ainda me achar lá no Facebook. E com essa despedida versejada a gente anuncia que a empreitada está terminada e a comitiva está de saída mas antes da partida a volta do Terra Viva de Belna TV já fica prometida para amanhã às seis horas e às oito e meia da manhã e também às sete e vinte e cinco da noite. Um abraço para todo mundo e até mais ver então. Tchau, tchau.